Aconteceu na manhã deste sábado a terceira edição do Juntos pelo Rio. A ação reuniu mais de 200 voluntários, alunos da Univale e escoteiros para fazer a limpeza dos moles, das margens e também do saco da fazenda. A Associação Náutica de Itajaí também participou da ação, disponibilizando bateiras para que o pessoal pudesse fazer a limpeza. Mônica, explica um pouquinho sobre esse projeto que vocês estão fazendo hoje e a importância dele. O Juntos pelo Rio é um projeto que reúne vários parceiros, o poder público também está envolvido, várias empresas e a Associação Náutica de Itajaí como uma ONG, uma instituição que trabalha com crianças e meio ambiente também está envolvida nesse movimento de limpeza do Rio Itajaí-Açô. E o que vocês vão fazer hoje aqui? Hoje nós colocamos 10 embarcações bateiras na água, que são as embarcações que normalmente as crianças já usam para velejar aqui na associação e fazer todo o seu aprendizado aqui na Bahia Fonsuípel. E hoje está disponibilizada para o evento com 10 embarcações com 30 voluntários na água, em torno de 30 voluntários. Eles vão fazer a limpeza, é isso? Isso, a limpeza do rio, das margens, na verdade aqui do Saco da Fazenda, onde se deposita muito lixo normalmente. Então hoje a nossa ação, a contribuição que a ANI dá nesse evento é organizar realmente essa limpeza aqui no Saco da Fazenda.